Oi gente, cá estou eu com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu não compro, que eu não pago eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que eu fiz minimalista pobre onde eu falei um pouco sobre educação financeira e lá eu relatei assim que hoje em dia os sapatos que eu compro são tipo preto que vai combinar com 80% das minhas roupas a mesma coisa bolsa, vocês ficaram bem interessados falaram, nossa, conta outras coisas que você não compra além dos sapatos coloridos então eu vou contar pra vocês aqui no vídeo primeira coisa que eu não pago água sem gás porque não dá pra fazer água com gás em casa porque se desce, acho que nem isso eu comprar porque eu amo água com gás então eu falo, água para saciar a minha sede estou na rua e aí de repente estou com sede eu não compro água, eu levo água então eu sempre carrego comigo uma garrafinha e sempre que eu tenho oportunidade de chegar num lugar que tem bebedouro aqueles bebedouros filtro, que tem água gelada e água natural eu encho a minha garrafinha então eu não compro água eu morro de dó de comprar água porque água no negócio você consegue de graça gente, o que você consegue de graça? agarra com as duas mãos então invista numa garrafinha, uma garrafinha leve uma garrafinha que dê pra você levar pra todo lado porque dependendo do lugar que você tiver sede a água tem um preço diferente tem lugares que você paga até 6, 7 reais uma garrafinha de 500ml de água gente, é absurdo segunda coisa que eu não pago é circular dentro da cidade pra... como eu diria? como eu vou explicar pra vocês eu sempre morei numa cidade pequena então a cidade pequena, ela não tem circular as coisas, pra você ir atrás você pega uma bicicleta, você vai a pé algumas coisas são bem mais pertas outras você tem que andar um pouco mais então quem mora na cidade pequena é acostumado a andar então eu chego em um morama eu conheço um morama, olha pelo menos o centrão ali eu conheço muito bem porque eu ando lá, né? antes de eu aproveitar o caminho perder umas calorias eu ainda economizo eu economizo 3 e pouco pra ir 3 e pouco pra voltar 6 reais, gente 6 reais junto com a economia de mais 6 reais da água o quê? temos 12 reais a mais então nós estamos 12 reais mais ricas é porque eu sou assim até hoje a última vez que a minha mãe veio pra cá a gente foi pra Campo Morando Circular e quando chegou lá a gente andou a pé tipo, eu tive que ir na Unicesumar que era longe do ponto que a gente parou falei, não, a gente vai a pé olha que dia maravilhoso o sol nem tá quente olha o tanto de sombra o que é que eu vou pegar o nosso circular só pra ir ali e voltar então a gente foi e voltou a pé a minha mãe falou que ela tava moída no final do dia mas aproveitamos o exercício terceira coisa que eu não pago de jeito nenhum é garantia estendida sabe aquela garantia? tem a garantia do produto por exemplo, comprei um liquidificador e aí ele tem um ano de garantia ele pode ter sido caro, sabe? aí a mulher da loja fala olha, a gente tem uma garantia de mais dois anos aqui na loja vai alterar uma pequena quantidade na parcela e você ainda vai participar de um sorteio e você é isso e você é aquilo gente, quando o negócio é bom ele se vende sozinho a maioria dessas garantias estendidas eles acompanham sorteio acompanha isso a mulher te promete mundos e fundos aí se porventura esse eletrodoméstico seu quebra muitas vezes essa garantia estendida tinha uma estrelinha sabe? um asterix asterix? lá em cima falando que não cumprir determinada coisa muitas vezes essa garantia estendida não serve pra nada você gastou pagou e não usou e as vezes o eletrodoméstico é tão bom tão bom que ele não estraga ele só estraga quando acaba a garantia dele quando acaba a garantia estendida que você já não tem mais o que fazer outras vezes pode acontecer a garantia estendida ela ser o valor que você pagaria pra consertar se ele tivesse estragado porque é o que eles fazem eles não te dão outro produto a maioria das vezes eles levam o seu produto fica lá 60 dias na loja e volta o mesmo produto você vê que é o seu liquidificador que aí vem com aquele ranhado sabe? fala nossa esse ranhado que a minha filha que fez quarta coisa que eu não pago never é maquiagem pra mim a mulher ela tem que aprender a fazer uma coisa ou ela aprende a mexer com o cabelo dela ou ela faz maquiagem ou ela faz zoom uma dessas três coisas você mulher tem que aprender pra poder economizar na vida se você sabe as três coisas mano vem aqui me abraça é perfeita pra casar porque olha eu sou uma negação pra cabelo hoje pelo fato de eu ter assumido e amar o meu cabelo cacheado é muito mais fácil porque é o meu cabelo mas ainda assim eu sou uma negação pra mexer com o cabelo unha também eu sou péssima principalmente essas unhas comida minha e aí eu falei eu preciso saber alguma coisa porque pra alguma coisa eu tenho que economizar então eu aprendi a fazer maquiagem fiz curso online eu treinei bastante então eu aprendi a fazer maquiagem inclusive eu fazia algumas maquiagens no pessoal na minha cidade na minha igreja e tal porque é um dinheirinho que as vezes eu ganhava extra só que também que eu economizava então toda vez que eu vou num casamento sou eu mesma que faço as minhas maquiagens e olha não fica desejado solta aí algumas fotos de algumas maquiagens que eu faço pra tipo datas comemorativas então aprenda a fazer alguma coisa pra você falar olha eu não pago isso quinta coisa que eu não pago na verdade são várias mas especificamente são coisas que eu tenho o poder de fazer e o tempo né é claro porque as vezes você tem o poder que você consegue fazer mas você não tem tempo de fazer que é lavar carro sabe por exemplo eu não levo meu carro pra lavar não levo a gente tem aspirador de pó a gente aspira o pó o jefferson a maioria das vezes lava mas se precisar eu lavo também então a gente não leva nosso carro pra lavar é a gente que lava mesmo outra coisa que até então pelo menos até hoje hoje é que dia não sei mas é abril de 2018 até hoje a condição não me dá coragem de pagar a diarista porque assim eu tenho uma casa grande pagar a diarista uma vez por semana seria ideal porque ela ia fazer uma limpeza geral e o resto da semana a gente ia só manter só que eu não tenho coragem de pagar 80, 100 reais uma diária mesmo sabendo que a casa ia ficar impecável porque 100 reais é dinheiro pra mim o dia que 100 reais pra mim for mesmo que 10 reais daí eu eu pagarei porque assim é sonho de consumo isso né mas eu não tenho coragem de pagar as vezes eu tenho dinheiro eu falo assim nossa eu tenho 200 reais eu falo nossa se eu pagar 100 pra alguém vir aqui limpar minha casa e não não eu eu gosto muito de me confortar sabe as vezes eu falo pro Jefferson ah amor eu não tô trabalhando na minha área né mas suponhamos que eu estivesse trabalhando e ganhando uns 2 mil reais aí ele ah se eu tivesse ganhando 2 mil reais eu ia ter que gastar uns 500 reais pra poder manter a Mariana numa escolinha ou pagar a babá provavelmente seria escolinha né porque aí eu não ia ter tempo de limpar a casa nunca eu ia ter que as vezes muitas vezes pedir marmita dependendo do dia do serviço tiver puxado a gente ia pedir marmita pra comer então eu já ia gastar um monte aí ia me sobrar uns 600 reais uns 500 reais pra poder empregar dentro de casa aí ele fala amor eu ganho mil reais sozinha em casa você não acha que compensa muito mais porque eu eu não pago babá eu não eu limpo a casa eu cozinho aí ele amor você é visionária às vezes o dinheiro que eu ganharia sabe que seria mais do que eu ganho hoje trabalhando fora não teria tanto valor como antigamente porque antigamente não tínhamos Mariana antigamente não tínhamos uma casa tão grande então por enquanto vou permanecer em casa é isso gente essas foram as 5 coisas que eu não pago que eu não tenho coragem de pagar mas não são só essas se vocês gostarem desse vídeo clica bastante em gostei que eu trago a parte 2 onde eu conto mais 5 coisas que eu não pago que fazem de mim uma pessoa gente eu não sou mão de vaca eu sou assim eu valorizo dinheiro sabe eu não gosto de desperdício esse é o meu lema mão de vaca não fiquem com Deus beijão tchau 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 tchau